Boa noite Souza, boa noite nossa querida Paraíba, que prazer mais uma vez estar com vocês aqui na TV Diário do Sertão apresentando o programa Frente a Frente. Desde já agradeço a sua audiência em Souza, sua audiência na nossa linda Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa em toda Paraíba e também, claro, sul do país que nos acompanha e também, sem contar com o sul do país, temos Centro-Oeste, Norte, enfim, as regiões ligadas aqui no programa Frente a Frente na sua TV Diário do Sertão. Agradeço também àqueles que estão fora do país, quem mora fora do país, quer matar saudades, aquele que está viajando, quer saber as informações do nosso sertão, que nos acompanha, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, conosco também, nesse momento, pela internet. Nessa edição, nesta segunda-feira, estamos recebendo com muito prazer, com muita honra, o deputado federal Leonardo Gadeira, que está conosco nessa segunda para conversar com a gente sobre muitos assuntos, assuntos diversos, inclusive, que se referem à sua vida escolar, ao seu começo na carreira política, a sua descoberta como ator político aqui de Souza, posteriormente da Paraíba e também nacional, como é agora, como deputado federal. Leonardo, prazer recebê-lo aqui, nosso boa noite. Antes do seu boa noite, eu deixo claro que você que está em casa, acompanha, participa, interage conosco pelas redes sociais, através do facebook.com, barra Diário do Sertão, e também pelo Twitter, no arroba Diário do Sertão. Você que quer ver alguma entrevista anterior, é só acessar youtube.com, barra Diário do Sertão, que lá você pode assistir, na íntegra, as outras entrevistas. Agora sim, nosso boa noite a você. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje, deputado Leonardo Gadeira. Boa noite, Axel. Eu quero cumprimentar todos que fazem o Frente a Frente, falar da minha alegria, poder conversar com os internautas por intermédio do seu programa. Esse nosso encontro, ansiado há muito tempo, por algumas vezes ele foi marcado e por alguns infortunios ele não pôde acontecer anteriormente, mas eu estou muito feliz de agora, nessa oportunidade, de poder conversar com internautas do Brasil inteiro, por intermédio do Frente a Frente. E temos ainda, ele não vai escapar, eu costumo dizer isso, do quadro que nota você dá, onde o deputado vai se deparar com alguns assuntos, assuntos atuais, assuntos políticos, enfim, de variedades também, em que ele vai se posicionar na nota 10 ou nota 0. Você que está em casa, fique aí e acompanhe. Também temos a pergunta coringa, uma pergunta que nossa produção selecionou para que o deputado possa abrir e responder. Claro que ele vai escolher se vai abrir ou não, o envelope é uma escolha sua. Não tenho culpa, de repente, se o deputado abrir, está uma pergunta lá muito difícil, não fique com raiva do apresentador, é a produção, viu? Vai brigar depois com a nossa produção. Mas enfim, vamos começar agora conversando a respeito do seu começo na vida pública. Aliás, vamos voltar mais ainda. As suas memórias da infância, como é que você agora, homem feito, já pai, quais são as suas principais memórias de infância que vêm à sua cabeça? São as melhores possíveis. Acho que eu tive uma infância muito comum, muito normal, tive um grupo grande de amigos, contei com dois pais amantíssimos que me deram muita atenção, acho que me colocaram no caminho correto, no caminho do bem. Tive a oportunidade de estudar em Colégio Católico, no Colégio Marista de Brasília, grande parte da minha infância. Isso acho que foi muito importante na minha formação. Eu sou um cristão praticante, gosto de ir à missa, gosto de rezar, acredito que há uma força superior, que eu gosto de chamar de Deus, que guia os nossos caminhos. Acho que essa confluência de fatores fez da minha infância um período muito feliz, sobre o qual eu tenho as melhores reminiscências possíveis. A sua ligação na sua infância com a Paraíba, com o Souza, você passou grande parte em Brasília, mas esteve sempre aqui em Souza, sempre na Paraíba. Não tenho a menor dúvida. Me fala das lembranças em relação a Souza e a Paraíba. Talvez fossem os melhores períodos do ano, eu costumava vir para cá sempre no final do ano, assim que se iniciavam as férias escolares, passava aqui na casa de Dona Miriam Gadelha, de Zé Gadelha ainda em terra de idade, porque perdi o contato com meu avô num momento ainda muito inicial da minha vida. Eu tinha apenas seis anos de idade, quando Zé Gadelha se foi. Mas você se recorda, tem alguma memória com o Zé Gadelha? Poucas, poucas lembranças. Uma delas na usina, uma outra no quintal da sua casa, aqui no centro da cidade de Souza. Uma também em uma propriedade que ele possuía, a propriedade de Veneza, mas são lembranças flashbacks muito curtas. Tive uma convivência muito mais frequente, muito mais longa e extensa com minha avó Miriam Gadelha e ela era realmente um doce de pessoa, permitia, fazia com que os netos se sentissem realmente num castelo. Todos nós tínhamos uma convivência muito harmônica. Você sabe que se trata de uma família muito grande. Miriam e Zé Gadelha tiveram nove filhos, são quase 30 netos, alguns deles da minha idade, então era uma verdadeira farra. Também havia uma série de outros amigos com os quais eu convivia. Talvez fosse o melhor período da minha vida, muito esperado ao final de cada ano, quando se iniciavam as férias escolares, o período em que eu vinha para a cidade de Souza. E aqui me estendia desde o início de dezembro até o final das férias, que costumavam normalmente, o período letivo costumava iniciar no início de fevereiro, logo após o carnaval. Então eram dois meses, 60, 70 dias de muita alegria. Me fala quando você descobriu a sua vocação política, quando você pensou realmente em entrar na vida pública. O seu convívio com sua família, toda a volta da vida pública, ajudou, influenciou, ou foi algo meramente pessoal, puramente pessoal seu? É que você não tem a menor dúvida de que ter convivido com isso... Ou as duas coisas, né? As duas coisas, certamente. Ter convivido com isso ao longo de muito tempo fez muita diferença na minha escolha. Mas é curioso lembrar que as pessoas associam a nossa família, claro, em função dessa verbo política, em função dessa tradição histórica na cena política de Souza e da Paraíba, com essa militância. Mas eu também era muito influenciado por uma outra característica da família, que é o empreendedorismo. Zé Gadelha foi um grande empreendedor da cidade de Souza, no momento em que vivia, eu era o principal empresário da região, o maior empregador da região polarizada por Souza. E eu sempre tive isso muito vívido na cabeça. Então, cresci um pouco dividido entre essas duas vocações, eu acho que posso chamar, definir dessa maneira. Tinha vontade de militar na iniciativa privada. O meu curso de graduação foi justamente o de administração de empresas. Fiz duas especializações, uma delas fora do país, para que eu pudesse me aprimorar nesse conteúdo. Meu mestrado em gestão, eu tinha, portanto, a percepção de que em algum momento eu seria um empreendedor, ou gostaria de ser um empreendedor. Mas ao mesmo tempo acompanhava meu pai, desde de idade muito tenra, eu me lembro, desde 1982, quando tinha apenas sete anos, de acompanhá-lo em alguns compromissos políticos. Eu gostava muito daquele ambiente, respirava política. E é claro que aquilo foi me inebriando. Acho que positivamente, foi me inebriando do espírito público, da vontade de contribuir, de ser útil de alguma maneira. E no instante em que eu adentrei a vida política, a vida pública, eu me encontrava justamente começando uma trajetória na iniciativa privada. Quando o Salomão Gadelho me convidou para ser seu candidato a vice, no pleito de 2000, eu havia feito um processo seletivo para a Ambev, a principal companhia, hoje a principal companhia mundial de produção de bebidas. Eu trabalhava cerca de quatro meses, havia passado por um processo seletivo, havia feito um treinamento em São Paulo de cerca de um mês, e trabalhava por quatro meses no interior de Goiás. Quando recebi o convite, que foi muito honroso, e que representou uma guinada de 180 graus na minha vida, do ex e saudoso prefeito Salomão Gadelho. Mas deu medo aceitar, de repente você está na iniciativa privada, está muito bem, especializado para isso, já investido para isso, e de repente um convite desses temeu, teve medo, qual foi a sua reação no momento? Eu acho que em função do que eu te falei na primeira pergunta, eu tenho uma confiança muito grande em Deus, eu acho que ele norteia os nossos passos, ele é sempre o guia, e eu sempre peço muita proteção, eu peço para que ele ilumine meus caminhos, para que ele me dê discernimento nas decisões. E eu sabia que estava ali me dividindo entre duas paixões, tinha uma paixão pela iniciativa privada, achava que poderia ser um bom empreendedor, mas também achava que tinha uma função social a cumprir. E quem sabe Deus estava me entregando ali uma grande oportunidade, isso é útil à sociedade. Não daria para conciliar as duas coisas. Muito dificilmente, pelo menos naqueles, até hoje é muito difícil que isso aconteça. Se em algum momento da minha vida, isso certamente acontecerá, porque eu não tenho a perspectiva de me perpetuar politicamente, em algum momento eu devo deixar a política de lado, e me dedicar à iniciativa privada. Esse seria o caminho mais natural, mais fluido para a minha vida. Então, eu não tive muito receio. Naquele instante, não se tratava de uma candidatura favorita, muito pelo contrário. Quando Salomão Gadelha iniciou a sua trajetória, ele tinha apenas 1% nas pesquisas. Há que se lembrar que os dois candidatos, que pontuavam melhor nas pesquisas de intenção de votos, acabaram se unindo, conformando uma chapa única. Salomão me convidou, eu não era conhecido a maior parte da população, e nós fizemos uma campanha que foi muito bonita, uma campanha que marcou uma geração inteira de Sousenses. Eu quero crer justamente por conta de a gente mudar um pouquinho a órbita, um pouquinho a lógica das discussões que aconteciam na política de Sousa naquele instante. Salomão trouxe conceitos muito novos, que até então não eram discutidos na cidade de Sousa. Eu acho que o fato de eu também ser um rosto novo, uma face nova, que não era conhecida na política, e que, portanto, não incorporava no imaginário popular os vícios da política tradicional, acho que tudo isso ajudou para que a chapa fosse muito bem, principalmente junto aos mais jovens. O segmento jovem da cidade de Sousa comprou a ideia de forma praticamente unânime, foi realmente o alavancador da nossa campanha. Acho que foi uma campanha memorável, tenho muita alegria de ter participado daquele processo, e acho que tomei a decisão certa, mais uma vez, muito provavelmente, por iluminação de vida. Uma vez assumindo, como vice-prefeito, como é que foi começar a atuar na iniciativa pública? Você treinado como gestor da administração privada, já graduado e tudo, e como é que foi começar? E uma pergunta seguinte, você pode responder junto, você acha que o político deveria ter um curso de gestão? Seria importante para que ele tivesse curso de gestão? A gente sabe que alguns quase analfabetos, de repente cidades menores, pegam a prefeitura para gerir, e às vezes não dá muito certo. Às vezes nem por questões de desonestidade, falta mesmo de conhecimento técnico para gerir. Então você acha, como é que foi a sua chegada, de fato, à gestão pública, e se você acha que políticos deveriam ser gestores, antes de tudo? Se eu começar pelo final, eu acho que nós vemos a era do conhecimento. Conhecer, saber, procurar, aprender conhecimento, faz bem para qualquer profissional, em qualquer das áreas do conhecimento, em qualquer das áreas da aventura humana. E na política isso não é diferente, na gestão pública muito menos. É necessário que a gente conheça, que a gente conheça de legislação, que a gente conheça de fundamentos de administração, que a gente conheça de fundamentos de liderança, que possamos desenvolver a nossa sensibilidade, a nossa argústia. Qualquer homem público que esteja disposto a aprender, certamente se tornará um agente político melhor. Então é claro que seria muito bom que os agentes políticos brasileiros, que os detetores de mandatos eletivos, pudessem dispor de um curso de preparação. Infelizmente não é essa a realidade. Muito embora alguns partidos se insinuem nesse campo, alguns partidos há algum tempo prometem criar cursos de preparação nos modos do que acontece com a Alemanha. Se você me permite abrir um parênteses, eu tive a oportunidade de fazer dois cursos de vivência política com partidos alemães. Depois da Segunda Guerra Mundial, em função do que aconteceu com a ascensão do nazifascismo, os gestores alemães tiveram muita preocupação em destinar uma parte do orçamento para que os partidos políticos fizessem doutrinação, para que eles pudessem criar quadros mais qualificados para a gestão. Então todos os grandes partidos alemães, todos, absolutamente todos, os grandes e os pequenos, contam com parte do orçamento público para fazer cursos de preparação dos seus quadros políticos. E vários países do mundo tentam copiar essa sistemática, ainda não conseguiram, mas acho que seria muito bom para a sociedade brasileira se isso viesse a acontecer. E me atenda ao primeiro questionamento seu. se naquele momento eu me senti preparado e se aquilo foi importante. Eu talvez tenha sido agraciado por Deus por ter iniciado a minha vida pública numa função como a de vice-prefeito. O vice-prefeito não tem atribuições definidas do ponto de vista constitucional, muito menos da lei orgânica do município. Então ele passa a ser realmente um parceiro da gestão do prefeito e terá a dimensão que o prefeito lhe conceder. E o prefeito Salomão Gadelha me concedeu uma dimensão bastante significativa. Ele me permitiu conhecer de perto os membros da administração, me permitiu auxiliá-lo na administração em determinados momentos, substituí-lo. Isso foi muito importante para que eu aprendesse, propriamente dito. Eu acho que aquilo foi um processo de aprendizado para mim. Como não existiam responsabilidades definidas e continuam a não existir para os vice-prefeitos, para os vice-governadores, eu acho que aquele que ocupa um espaço como esse deve ter a preocupação de se aproximar do gestor para que possa aprender, para que possa conhecer. Acho que foi muito importante para mim. Deus foi uma vez mais muito generoso comigo ao permitir que o meu primeiro espaço público foi justamente no cargo de vice-prefeito. E aí, logo após, esse foi o primeiro cargo público, você, vamos dizer assim, tomou gosto pela coisa e seguiu até hoje, na carreira política, na carreira pública, no ponto de vista eleitoral. propriamente dito, o que você acha do molde que temos hoje no Brasil? Aquele molde em que o eleitor é obrigado a votar, aquele molde em que o político praticamente, alguns se utilizam de situações adversas, de situações para que a seu favor possa angariar votos, aquele círculo vicioso que existe entre, toma lá da cá, entre político e eleitor, você, na sua opinião, acha que foi o eleitor que viciou o político ou o político que viciou o eleitor na questão de compra de votos, que infelizmente hoje é tão comum no país. Qual a sua visão a respeito desse quadro geral do ponto de vista eleitoral das eleições aqui no Brasil? Olha, Jaco, você me traz um assunto que me permite discorrer por algum tempo porque é uma das minhas grandes paixões e foi sobre esse tópico que eu debrucei algumas das minhas principais energias nesses dois anos e meio a que tive direito como deputado federal. Eu fui o representante do Partido Social Cristão no grupo de trabalho da reforma política e lá levantei algumas bandeiras importantes para nós, socialistas cristãos, mas eu quero crer também para a sociedade brasileira como um todo. Esse grupo de trabalho era bastante ambicioso. A gente pretendia, ao final, ao cabo dos nossos trabalhos, apresentar algo que não significasse apenas uma mudança na legislação, mas uma mudança nos costumes políticos brasileiros. É por isso que nós adentramos algumas searas que até então não eram discutidas no âmbito da reforma política, como, por exemplo, o fim do voto obrigatório. O Partido Social Cristão foi a primeira legenda brasileira a apresentar uma proposta de emenda à Constituição subscrita por todos os seus deputados federais propondo o fim do voto obrigatório, que hoje é um fenômeno eminentemente latino-americano. De mais de 140 países vistos como democráticos ao redor do mundo, apenas 13 nações adotam o voto obrigatório, das quais 9 estão na América Latina, sendo uma delas o Brasil. Muito se critica o fim do voto obrigatório, elencando-se o argumento de que se já se compra voto, vai se comprar também o deslocamento do eleitor até a urna. Eu quero dizer que o voto facultativo, esse que nós estamos defendendo, além de dar liberdade ao cidadão, o voto deve ser um direito e não uma obrigação, ele qualifica o voto. Se você tiver um comparecimento baixo, na maior parte dos países que adotam o voto facultativo, ele é na média de 50%. Esses 50% que se deslocam o fazem com plena convicção. têm critérios, são criteriosos na escolha do candidato ou do partido e, portanto, acham que vão contribuir decisivamente para o processo de desenvolvimento do seu município, do seu estado ou do seu país. Então, aqueles que vão às urnas, sendo apenas metade da população, são mais criteriosos e fazem mais diferença na escolha do candidato. Porque esse é um problema também do processo eleitoral. A gente também precisa qualificar o eleitor. Ele precisa ser mais exigente, ele precisa ser mais criterioso. Outros mecanismos importantes advindos do grupo de trabalho da reforma política são o estabelecimento de um teto para os gastos de campanha. Eu que sou um ardoroso defensor do financiamento público, mas entendo que a população brasileira é refratária nesse instante e consigo compreender o porquê dessa refração, porque nós temos serviços públicos de baixa qualidade, a população não quer despender dinheiro em campanha nesse instante. Quem sabe daqui a uma ou duas décadas, em outro contexto socioeconômico, nós possamos discutir o financiamento público. Mas pelo menos o estabelecimento de um teto de campanha vai permitir que a justiça eleitoral coiba os abusos e torne o pleito um pouquinho mais equitativo. Acho que o nosso grande objetivo deve ser fazer com que todos tenham chances parecidas de vitória. Um líder estudantil de um grande líder empresarial, um profissional liberal de um representante de um grande sindicato. Se nós conseguirmos isso, certamente nós teremos logrado o êxito. Nós também estabelecemos o fim do Instituto da Reeleição e aí nesse caso eu tenho que confessar que fui vencido pela realidade. Eu sempre fui um defensor do Instituto porque acho que uma comunidade que tem tido um bom governo... Para todos os cargos, o fim da reeleição para todos os cargos. Para os cargos no Executivo. Eu particularmente defendo o estabelecimento de uma reeleição apenas também para o Legislativo. acho que a gente precisa oxigenar os quadros nos parlamentos desde as câmaras de vereadores até o Congresso Nacional. Se mantendo ao Senado os oito anos... Essa é uma grande dificuldade que foi imposta. Justamente em função disso. Porque como a gente gostaria de eliminar a reeleição, nós gostaríamos também de dar um ano a mais de mandato para cada um dos seus representantes. Porque talvez quatro anos seja curto, especialmente porque você, com a lógica orçamentária brasileira, o plano plurianual é confeccionado até o primeiro ano da gestão subsequente. Então, o novo governante ainda atua sob a lógica do governante anterior. Então, você acaba tendo três anos onde você trabalha o ciclo orçamentário como um todo. Acho que poderíamos estender isso para cinco anos. Uma grande dificuldade estaria no mandato de senador. Porque ou diminuiríamos e ele seria equiparado ao de deputado federal, portanto, em cinco anos, ou então ficaria muito extenso com dez anos. É uma dificuldade que ainda merece um pouco de reflexão por parte do Congresso. Mas, de uma forma generalizada, essas mudanças têm a intenção de promover uma mudança nos costumes políticos brasileiros. Para que nós possamos... Não seria muito cedo para essas mudanças se a gente avaliar, por exemplo, a situação de nações mais avançadas, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, mais avançadas que o Brasil. Lá, sim, se concebe uns costumes como os Estados Unidos, em que você compra tempo de TV, você pode comprar, no Brasil seria inconcebível. Imagine que no Brasil não seria impossível. O fim do voto obrigatório no Brasil não seria um problema, além de você incentivar que as pessoas vão às urnas e escolham o melhor político, você também teria que incentivá-las a ir às urnas. Não seria um despêndio ainda mais de tempo se você levar em conta que muitas pessoas sequer sabem ler e escrever para isso, né? Olha, Jacques, existem duas formas de se institucionalizar um conceito. A primeira delas é criar legislação e obrigar a população a seguir. A segunda é se apropriar de um valor que esteja disseminado junto a essa sociedade e a partir disso criar a legislação. Na tradição brasileira, o primeiro caminho é o mais comum, é o mais corriqueiro. A gente cria a legislação e procura fazer uma adaptação da sociedade a ele. Mas aí gera uma série de problemas porque a sociedade, às vezes, não aceita ou não consegue se adaptar e faz com que apareçam aqueles fenômenos de leis que não pegaram, né? É verdade. Às vezes que não pegam, que não funcionam. Você está absolutamente correto. Agora, no que diz respeito à legislação eleitoral, a primeira convicção que a gente precisa ter de que não há um modelo perfeito, acabado. Há um modelo mais adequado para cada valor cultural, para cada constituição social. Portanto, você citou um exemplo muito bom, o exemplo americano. Nas eleições americanas, está muito claro que ganha eleição quem tem mais dinheiro. E esse é um fenômeno cultural bem aceito por aquela sociedade. Eles aceitam isso, que aquele que consegue arrecadar mais dinheiro provavelmente vai ganhar eleição. e você pode acompanhar as notícias no pleito dos Estados Unidos, você normalmente vê que quem arrecadou mais foi eleito presidente da República. Esse é um valor bem aceito pela sociedade americana. Não é um valor aceito pela sociedade brasileira. Portanto, a gente não poderia transpor essa ideia para cá. A gente pode tentar trazer conceitos que são bem sucedidos em outras nações e ver de que forma eles se adaptam à realidade brasileira. Agora, também é importante se ter em vista que nenhuma dessas modificações precisa ser eterna. Se algum desses conceitos não for bem sucedido, ele pode e deve ser revisto posteriormente. Eu te dou um exemplo muito claro. A Constituição de 1988 é uma Constituição eminentemente parlamentarista. Ela veio sob a égide daquilo que a gente imaginava que se transformaria em um regime parlamentarista. Cinco anos depois, deveria haver o plebiscito e no plebiscito a população brasileira optou pelo presidencialismo. Muitas modificações precisaram ser feitas na Constituição para se recobrar o poder do presidente da República, já que essa foi a opção da sociedade brasileira. Então, essas modificações podem e devem ser feitas de tempos em tempos até que a gente ache aquele modelo que seja mais adequado à realidade cultural brasileira que seja aceito pela sociedade do nosso país. Ok. Conversando hoje com o deputado federal Leonardo Gadelha, você que está em casa pode interagir conosco pelo Facebook, pelas redes sociais. Vamos agora a um breve intervalo comercial. Vou deixar uma pergunta antes para que você me responda na volta a respeito das eleições, uma comparação entre o processo eleitoral americano e brasileiro. mais precisamente a respeito da urna eletrônica, que se fala que é a mais moderna a forma de se fazer eleição, a mais rápida. Os Estados Unidos, sendo uma grande potência mundial econômica e do ponto de vista científico, não adota a urna eletrônica, adota o papel. Então, na sua opinião, a urna eletrônica é confiável? Você responde na volta. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouco já com o quadro que nota você dá. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Atenção, cajazeiras e região. Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos, e livros dos colégios de cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até oito vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa Massa e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. O Central Lab disponibiliza para você uma equipe técnica com pós-graduação nas melhores universidades do Brasil. além de tecnologia laboratorial de alta precisão. Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras. E se você precisar, a gente vai até você. Central Lab cuida de você. O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha possui o mais preciso centro de tomografia da região com novo equipamento de última geração. Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia no Hospital Santa Terezinha. Tomografia 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Todo suporte hospitalar à sua disposição. Exames em crianças com anestesia. Acesso rápido da ambulância. Exame mais rápido pelo sistema helicoidal. É no Hospital Santa Terezinha. Para emergência, telefone 35221777 e marcação de exames 35224773. Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha. A sua referência em exames de tomografia. TV Diário do Sertão. De Souza para o Mundo. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, perfil, produções e locações, organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 35221777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, agência de publicidade. ICEDIC, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras, com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão. A sua TV online. Assista a nossa programação, também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vierópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. PB em Foco. Arasaz FM. Agitos Play. Corfemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão. A sua TV online. Estamos de volta com o programa Frente a Frente na TV Diário do Sertão recebendo, com muita alegria hoje, o deputado federal Leonardo Gadelha. Está conosco aqui e vai passar agora pelo quadro que nota você dá. Aqui temos, olha, esse painel que está aqui, temos mais esse envelopezinho aqui embaixo que tem uma pergunta guardada. Olha, essa pergunta pode ser muito polêmica. Pode ser fácil também, mas ela pode ser muito polêmica. Então, você vai pensar se você abre ou não. Ele não é obrigado a abrir, ele vai pensar. Só que se tiver alguma coisa muito, assim, uma pergunta muito capciosa ou um pouco mais difícil de responder, não tenho nada com isso, não fique com raiva do programa nem do apresentador. De forma alguma. Mas você vai ter a faculdade de abrir ou não. Você pode, de repente, não querer abrir, enfim. Temos aqui o painel com os dez envelopes. Antes, eu deixei uma pergunta no ar a respeito da sua confiabilidade ou não em relação às urnas eletrônicas. Os Estados Unidos, uma grande potência em economia, enfim, em muitas áreas, não adotam a urna eletrônica. Na sua opinião, ela é confiável ou não? Ali eu não tenho elementos para duvidar da confiabilidade das urnas eletrônicas. Aqui e ali se pinçam algumas dúvidas de técnicos em informática, de pessoas conhecedoras do sistema como um todo, mas o fato é que até hoje não houve nenhuma grande denúncia que fizesse a população brasileira invadir dúvidas a utilização da urna. Muito pelo contrário, ela tem trazido muito orgulho para a sociedade brasileira em função da velocidade, da celeridade com que os resultados são computados e são transmitidos ao Brasil e ao restante do mundo. No que diz respeito à maior potência do mundo, nos Estados Unidos há uma peculiaridade. Lá você não tem uma legislação eleitoral, mas 50 delas. Nós vivemos nos Estados Unidos o federalismo na sua forma pura, onde há uma autonomia de cada estado, inclusive, para constituir a sua legislação eleitoral e a forma de apuração dos votos. Então é muito difícil que eles adotem uma cópia perfeita do modelo brasileiro em função das peculiaridades de cada um dos seus estados, das idiosincrasias de cada estado. Algum estado qualquer poderia se copiar. Poderia adotar, sem dúvida. E isso se fala. Aqui e ali é comentado que algum estado possa adotar o mecanismo brasileiro. Mas ainda há uma outra dificuldade. Nos Estados Unidos, normalmente, quando se fazem eleições, também se aproveita para fazer referência sobre uma série de tópicos. Normalmente você vota... São questionários enormes. Enormes. Então você vota para o presidente da república, mas você também discute sobre a adoção de determinada legislação, sobre a retirada dessa legislação do código. Há uma série de disputas que se faz também junto com a eleição propriamente dita. Em função disso, é difícil que eles adotem um mecanismo eletrônico como nós adotamos aqui no Brasil. Ok. Somos escravos do tempo. Vamos começar o quadro que nota você dá. Vou explicar. Você que está pela primeira vez nos acompanhando, temos aqui 10 envelopes. Em cada envelope um tema, tema variado, de qualquer área, pode ser. E você vai abrir, pega o envelope, abre e vê. Se for nota 10, você diz por quê e a gente revela o conteúdo. Se for zero, vai voltar para o painel. Se for zero, volta para cá. Então, vamos começar agora. Começar o quadro que nota você dá, escolha a sequência sua, fique à vontade para começar de trás para frente, enfim. Aleatoriamente. Fique à vontade para começar. Começar com o que está mais perto de mim, o número 6. 6, pode pegar o 6, abre discretamente, veja o conteúdo. Se for 10, diz por quê. Se for zero, você manda para cá. Você, intuitivamente ou não, foi direto a um assunto que eu acho que você gosta muito, não é? Não tenha a menor dúvida. Eu tenho que dar 10. Não diga ainda por quê. Não diga ainda o nome, você vai dizer por quê. Por que esse assunto aqui merece nota 10? Ainda sem dizer o nome do assunto. Olha, se trata de algo que foi extremamente importante na minha vida e mais do que na minha vida, na vida de milhões de brasileiros. Eu acho que se trata de uma pessoa que teve uma trajetória correta, escorreita ao longo de toda a sua militância política. Eu costumo dizer que ele sempre esteve do lado certo das lutas. Ainda na década de 70, quando começou a militar na política, optou... Eu vou mostrar o nome para você continuar falando. Ele dá nota 10, intuitivo. Ele foi direto lá, ele dá 10 para o pai, Marcondes Gadelha. Para ele, é nota 10. É claro que eu sou suspeito nesse caso, mas eu repito, Marcondes sempre militou do lado certo de cada uma das lutas. Quando ele iniciou a sua trajetória política, iniciou no MDB autêntico, combatendo o arbítrio, combatendo a ditadura. E foi um dos seus grandes combatentes até o momento em que se deu a redemocratização. Quando, aliás, no Congresso Nacional, já na condição de senador, foi um dos principais articuladores da emenda das diretas já, do ex-saldoso deputado Dante de Oliveira do estado de Mato Grosso. Quando Dante de Oliveira aprovou a emenda, ou perdeu, apresentou a emenda da direta já, Marcondes Gadelha foi um dos seus principais defensores. A emenda foi derrotada. Veio, então, o colégio eleitoral. Havia uma expectativa muito grande da sociedade brasileira que Tancredo Neves pudesse ser eleito. Ele militou junto a Tancredo Neves naquele instante. Quando veio a primeira eleição, depois de mais de 25 anos para presidente da república, ele estava ali na condição de candidato a vice de uma esperança nacional que era Silvio Santos, que infelizmente foi proibido de ser candidato em função de uma tecnicalidade que foi encontrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Falando aqui da nossa região, ele talvez tenha sido o principal artífice da luta da transposição de águas do Rio São Francisco e acho que isso nem o mais empedernido dos nossos adversários consegue contestar. Ele percebeu muito antes de outras pessoas que nós não teríamos sucesso no nosso processo de desenvolvimento se nós segurássemos um mínimo de água. Água é substancial para a vida, mas é substancial também para a produção nos três setores da economia e ele foi realmente durante algum momento a única pessoa a levantar essa bandeira aqui na Paraíba e no Brasil. Então acho que de vários momentos importantes, contextos históricos em que ele se inseriu ele sempre me litou do lado certo é por isso que eu tenho muito orgulho. E do meu ponto de vista pessoal, do ponto de vista das minhas irmãs acho que foi um pai amoroso, foi um pai presente, um pai que deu orientações corretas, um pai que mostrou que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser bondoso, que vale a pena ser generoso. Acho que por tudo isso eu dou 10 a ele, muito embora eu tenha que explicar a você e a todos os seus internatos que acho esse um quadro extremamente difícil. E acho que todos temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas vicissitudes e todos também temos virtudes. Então é difícil encontrar alguém que mereça zero como é difícil encontrar alguém que mereça um 10. Mas nesse caso, como sou suspeito, fico mais tranquilo para poder dar um 10 para Marcos Gavira. Fique à vontade inclusive para dizer 10 porquê, zero porquê, enfim, você vai dar a nota e vai explicar porquê. Vou falar um pouco breve em relação ao tempo, mas enfim, temos um tempo razoável. Escolhe mais um, escolhe de 1 a 10, exceto 6. De um extremo a outro, igual ao 5. 5, pois não. Abra discretamente, veja o assunto. Se for 10, diz porquê. Se for zero, volta para cá. Também vou dar um 10. Deixa eu ver qual o tema. É um tema polêmico em que eu divido opiniões. Muitas pessoas pensam o contrário. Você que está lá no dia a dia da nossa Câmara, no dia a dia dos debates legislativos, você acha viabilidade para isso chegar a ser instituído no Brasil? Eu acredito que sim. Eu acho que é latente o sentimento brasileiro no sentido de que haja uma mudança nesse aspecto específico da legislação. E há três possibilidades nesse tocante. Posso já anunciar? Pode. Eu vou mostrar. Estamos falando, ele deu 10 para a diminuição da maioridade penal. Aqui, para vocês verem melhor. A diminuição da maioridade penal. Você acha que o adolescente com 16 anos já pode pagar por aquilo que cometeu? Já que não necessariamente o caminho mais correto seja esse. 94% da população brasileira hoje defende uma mudança na legislação. Nós temos três caminhos possíveis. Um deles seria justamente apenas promover a diminuição da maioridade penal. Então, ao invés de se considerar imputável alguém com mais de 18 anos, consideraríamos alguém com 17 ou com 16 anos. Mas eu acho que essa é uma medida simplista. Há duas outras possibilidades que eu acho que são mais adequadas. A primeira delas diz respeito à possibilidade de você aplicar penas mais severas aos menores de 18 anos. Então, ao invés de ficarem apenas três anos reclusos numa entidade do tipo da FEBEM, e da Fundação Casa, eles poderiam ser presos por um período mais longo. Claro que num presídio específico para esse tipo de meliante. Mas o modelo que eu particularmente defendo é o modelo inglês. E eu discuti isso muito no âmbito da Câmara dos Deputados. O modelo inglês preconiza que o juiz de forma ad hoc possa definir com base num laudo multidisciplinar exarado por um médico-psiquiatra, um psicólogo e uma assistente social se aquele menor de idade tinha compreensão plena do ato que acabou de perpetrar. Se ele tinha essa convicção, se ele entendia a gravidade do que ele acabou de fazer, ele pode e deve ser julgado como um adulto. Se ele, por outro lado, não entendia, se ele não percebeu o mal que fez, o mal que perpetrou, ele continua sendo julgado como um menor de idade. Esse é o modelo inglês que tem funcionado de forma muito satisfatória e eu acho que poderia funcionar também na sociedade brasileira. O que nós precisamos levar em consideração nesse debate é a modificação no perfil cognitivo e também no perfil físico do jovem brasileiro nesses últimos 26 anos. A Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Desde então, houve uma evolução cognitiva muito evidente por parte dos jovens. Os jovens hoje são bombardeados por informações. Naquele tempo, você só tinha três tipos de informação basicamente. As informações que eram passadas pela sua família, pela sua escola e por meios de comunicação bastante restritos. Hoje é um bombardeio. O jovem é bombardeado com informações de todos os lados. Ele, portanto, conhece muito mais do que conhecia o jovem de 26 anos atrás. E outra modificação é no perfil físico. Existem pesquisas acadêmicas sérias que provam que o jovem de 16, de 17 anos hoje é muito mais vigoroso do que era o jovem de 26 anos atrás. Do que era o jovem de 26 anos atrás. Essas duas modificações impõem que a gente faça uma revisão na legislação. Se não com a diminuição pura e simples da maioridade, pelo menos com a adoção do modelo inglês que eu acho que é um modelo perfeito. Ok. Nota 10, então, para a diminuição da maioridade penal. Temos aqui ouvintes, telespectadores que nos acompanham aqui interagindo conosco. O Beto Silva acompanhando. Abraço para você, Beto. Abraço para o Júlio lá de Marisópolis também nos vendo. E o Júnior Cartacho lá de Cajazeira dizendo boa noite, Leonardo. Eu sou filiado ao partido PSC. Desejo as eleições, desejo que as eleições desse ano sejam de muitas vitórias nessa Paraíba sofrida, escreveu o Júnior Cartacho. Júlio Neto de Marisópolis diz queria perguntar ao deputado se mesmo se você tem o desejo de ser prefeito de Sousa ou quer continuar a vida pública apenas no Congresso Federal, no Congresso Nacional, escreveu ele. Pode responder aos internautas. Quero cumprimentar os dois, começar por Júlio, dizer que seria um orgulho para mim ser prefeito da cidade de Sousa. É um bigo do mundo para mim, como me ensinou Marcones Gadelha. A gente tem lutado muito pelo desenvolvimento dessa terra. Já há algum tempo, quero crer que a nossa família tem deixado marcas profundas nesse processo de desenvolvimento. Seria para mim uma razão de muito orgulho. Agora, acho que o nosso grupo, acho que a cidade de Sousa tem outros quadros que podem e devem também almejar essa mesma coisa. Eu acho que, eu repito o que disse no bloco anterior sobre a necessidade de se oxigenar os quadros. Eu não pretendo me perpetuar na política nem de Sousa nem na política da Paraíba. Acho que é muito importante que a gente possa fazer essa troca de bastão de tempos em tempos. Há outros Sousenses preparados para essa missão. Se me for incumbido isso em algum momento da história, eu vou ficar muito honrado, vou ficar muito orgulhoso, vou trabalhar da melhor maneira possível. Mas se não couber, eu tenho certeza que há outros Sousenses muito preparados, como agora o prefeito André Gadelha, que tem feito uma administração brilhante. E com respeito a Júnior Cartax, eu quero agradecer as palavras de incentivo, de elogio, dizer que se Deus quiser, com a proteção divina, com o apoio dos amigos, 2014 tem tudo para ser um ano venturoso. E conosco aqui no estúdio acompanhando, La Fede Gadelha, vereador Sousense, um quadro realmente que muito honra, tenho certeza a família e o Legislativo Sousense está conosco e a professora Raul Delaney Silveira que está conosco também acompanhando em loco aqui no estúdio. Vamos agora a mais um envelope. Você que está em casa, quer participar conosco, quer interagir, mande a sua pergunta para o arroba Diário do Sertão pelo Twitter e também pelo Facebook no facebook.com barra Diário do Sertão. Vamos a mais um envelope. Estou ficando preocupado porque vieram as boas. Você deve só pegar as boas por mesmo. Devem vir as ruins. Nota 10 ou 0? Eu vou dar a nota 0. 0, tem certeza. Certeza, convicção plena. Não vamos dizer agora o que é, mas esse tema aqui você pode criar um problema aí com muita gente, viu? Está ciente disso, né? Ciente, convicto. Então tá bom, volta para cá. Vamos dizer que você é retrógrado. Eu entendo as razões de quem defende essa instituição. Você fala daqui a pouco a respeito disso. Volta para cá. Você vai ter tempo para falar a respeito disso, mas enfim, é um tema que mexe muito com as pessoas. Deixe para o final. Volta para cá. Escolha mais um envelope. Outra ponta. O 10. Vamos lá. É um tema, pode pensar, pode ler. Não, eu não tenho dificuldade em dar nota 10 sem nenhum problema. Sem nenhum problema? Sem nenhum problema. Muito bom, posso explicar por quê? Claro, olha, ele denota 10, ele vai dizer, por que a gente daqui a pouquinho revela? Pois não, denota 10. Eu tenho, a pergunta me é feita sobre a possibilidade de uma dobradinha diferente da que eu vou fazer nesse pleito de 2014. É de conhecimento público que eu votarei para deputado estadual no médico Renato Gadelho em função da sua trajetória alibada, em função da sua conduta como profissional da medicina, em função da sua conduta como homem de bastidores da política da cidade de Sousa e do nosso estado. Mas a pergunta, se você me permite, eu vou mostrar, eu vou mostrar, ele dá nota 10 também para a dobradinha Léo Gadelha e Domiciano Vieira para candidato a deputado estadual nas eleições desse ano. Seria então essa dobradinha diferente da que você vai praticar esse ano? Por que eu coloco dessa maneira? Porque acho que a cidade de Sousa tem peso político para eleger mais do que dois deputados estaduais e mais do que um suplente de deputado federal como aconteceu no pleito de 2010. Nós já chegamos a eleger aqui no passado quatro deputados estaduais e dois deputados federais. E eu acho que isso é muito bom para a cidade. Quanto mais defensores do nosso município nós tivermos, tanto na Casa de Deputados de Pessoa quanto no Congresso Nacional, maiores as possibilidades de que nós possamos angariar recursos, de que nós possamos trazer modificações profundas na qualidade de vida da sociedade do nosso município. De forma muito clara e perempitória, eu não deixo dúvida de que votarei no médico Renato Gadelha. mas não tenho nenhuma dificuldade em torcer para que outros sozenses possam ter êxito nesse pleito de 2014. Acho que isso seria muito bom para a cidade. Repito, isso já aconteceu no passado e não teria nenhum problema se voltasse a acontecer. Você vê que a situação em Sousa, do ponto de vista político, é capaz sim de eleger dois, seria capaz, na sua opinião, de eleger dois deputados estaduais. Já que eu vou além, eu não me refiro apenas à situação. Acho que sim, acho que há massa crítica para isso, acho que o governo de André Gadelha é extremamente bem sucedido e a aprovação popular vai se intensificar muito ao longo dos próximos meses com o início de obras monumentais que nós conseguimos angariar ao longo desses dois anos e meio de mandato lá em Brasília. Mas acho que também a oposição tem o direito de conquistar mais espaços. Acho que é muito bom para a cidade de Sousa. Mas teria densidade eleitoral para isso? Vai fazer um? Se na sua opinião, você que é político, atuante... Do ponto de vista numérico, matemático, a resposta é um retumbante sim. Nós temos mais de 40 mil votos que poderiam ser distribuídos entre os candidatos de Sousa. Se não houvesse furo praticado por candidatos de outras regiões que normalmente vêm até a cidade de Sousa, mas que ao longo do mandato subsequente não mantém o compromisso com o nosso processo de desenvolvimento, nós teríamos totais condições de eleger, como no passado fizemos, quatro deputados estaduais e dois deputados federais. Dependeria muito da convicção que o Sousense tem da sua importância. Eu acho que votar no candidato da terra é uma declaração de amor à sua própria cidade. E se o Sousense tiver essa convicção, ele vai fazer isso ao longo desse processo de 2014. Ok, vamos a mais envelopes. Faltam seis apenas. Temos aí três a um. Três, dez e um, zero. Vamos lá. Faltam mais seis envelopes. No centro agora. Pode pegar o envelope oito. Ah, esse é um dez com louvor. É, um dez e de uma pessoa que, eu acho que tem uma história, né, de atuação junto a, não só a sua pessoa, como a pessoa da sua família. O que é que vem à cabeça, à sua cabeça, quando você lembra desse nome aqui? Me vem o sentimento de pureza. Eu acho que, antes de mais nada, se tratava de uma pessoa muito pura, sem maldade. Uma pessoa que queria o bem da cidade de Sousa, uma pessoa que queria o bem dos seus correligionários, uma pessoa que queria o bem dos seus amigos e que não tinha muitas pretensões materiais na vida. Era completamente despojado. Desprendido, né? Desprendido. Amante da cidade de Sousa, amante dos seus amigos, um pai de família exemplar. Era um grande amigo do meu pai, Marcos Nadell. Ele foi um grande amigo da família. Eu vou mostrar. Ele dá nota dez para o assessor e amigo da família, em memória, Chico de Josias. A família dele nos acompanha nesse momento, tenho certeza. E para ele, você dá nota dez. Não tem a menor dúvida. Eu repito o que disse antes de você pudesse elucidar a dúvida. Se tratava de uma pessoa sem maldade, uma pessoa sem grandes pretensões materiais, despojado, uma pessoa que queria muito bem dos seus amigos, que queria muito bem da minha família, que queria muito bem dos seus correligionários e que amava a cidade de Sousa acima de tudo. Acho que em função da sua trajetória, em função da quantidade de amigos que ele angariou na sua vida, você veja que mesmo adversários figadais do nosso grupo, da nossa corrente política, tinham laços de amizade estreitos com o Chico de Josias. Era realmente um cidadão acima de qualquer suspeita. Uma das poucas unanimidades do município de Sousa. Eu não tenho como dar outra nota que não dez, aliás, um dez com louvo. Ok. Então vamos agora a mais um envelope a mais... São cinco agora, né? Temos quatro, aliás. É, quatro a um. Vamos a mais um. Fica à vontade. Pode pegar. Com o número quatro agora. Número quatro. Vamos ver o que é que tem aí. Se é nota dez ou nota zero. Em função da forma como você conduz o quadro, eu serei obrigado a dar uma nota zero? Sim, mas você vai ter um tempo suficiente para argumentar, porque está sendo muito julgado hoje, tem gente que dá dez. Tem muita gente que dá dez nesse assunto aqui. Volta para cá, então. Eu entendo. Quatro a dois. Vamos a mais um envelope, pois não? O nove. Também dá uma nota zero. Nota zero também. Aí você vai ter que explicar, vai ter que ter uma boa desenvoltura na explicação. Questiona muito, é muito questionado mesmo. E você vai ter a oportunidade aqui de dizer o porquê, né? Você também entende bem e vai falar a respeito disso. Volta para cá, então. Olha, o placar está mudando. Está quatro a três. Estava quatro a um. Já? Vamos lá. Aqui agora o preço. Pode ficar à vontade. Ah, nota dez, sem a menor dúvida. Nota dez, deixa eu ver. É. É um tema em que você entende do tema, enfim, qualificadismo para opinar. Por quê? O Brasil está na hora. O Brasil está mesmo na hora de ver esse tema aqui, de estudar e, enfim, implementar ações relacionadas a esse tema? Não tem a menor dúvida, Jackson. Muito embora, nas manifestações de junho do ano passado, você não tenha visto nenhum cartaz exigindo que isso fosse levado a cabo, acho que, na essência, o que a população brasileira gostaria de ver era uma modificação nos costumes políticos brasileiros. Nós estamos falando da reforma política. Exato. Ele dá nota dez à reforma política. Deixa eu mostrar aqui. Essa câmera aqui. Reforma política, nota dez. Além da proximidade que eu tenho com o tema, repito que foi um dos membros do grupo de trabalho que elaborou a proposta de reforma política e vai ser submetida. Representando o seu partido, o PSC, né? Representando o PSC, representa um dos dois únicos deputados do Nordeste. Além de ter essa proximidade com o tema, eu acho que ele é muito importante para o futuro da nossa nação. A população exigia melhores serviços públicos naquelas manifestações de junho. Melhores serviços públicos serão função necessariamente de melhores quadros na administração, tanto no legislativo quanto no executivo. E para que nós tenhamos melhores quadros, para que nós tenhamos melhores prefeitos, melhores governadores, melhores presidentes da república, melhores deputados e melhores senadores, nós necessariamente precisaremos aprimorar o sistema para fazer aquilo que nós dissemos no primeiro bloco, para dar condições equitativas de disputa. Jackson, para a gente ver que as condições não são justas no país, basta perceber que a demografia não é reproduzida nos parlamentos. Se a demografia brasileira fosse de forma homogênea distribuída no parlamento, no Congresso Nacional, nas Assembleias, nós teríamos que ter muito mais negros. De 513 deputados, não são mais do que 10 os deputados negros. Nós teríamos que ter muito mais mulheres. De 513 deputados federais, são apenas 40 as mulheres. Nós precisaríamos ter muito mais jovens. De 513 deputados, são apenas 50, aqueles com menos de 40. anos de idade. Nós precisaríamos ter uma distribuição mais clara e heterogênea do voto no Brasil. O que nós temos hoje é uma predominância de pessoas de meia idade, homens, brancos, de classe social mais abastada. Esse não é o retrato do Brasil. Se nós queremos fazer com que o retrato do Brasil seja replicado nas Assembleias, nas Câmaras de Vereadores, no Congresso Nacional e nos Executivos, nós precisaríamos fazer a reforma política. E se queremos melhores serviços públicos, precisaremos fazer a reforma política. Se queremos uma relação mais fluida, mais transparente, entre sociedade, eleitor e representante, precisaremos fazer a reforma política. Se queremos uma melhor relação entre prefeitos e deputados, precisaremos fazer a reforma política. E se queremos uma melhor relação entre o Congresso Nacional e a Presidência da República, precisaremos fazer a reforma política. Ok. Então, temos agora dois últimos envelopes, dois últimos envelopes, e agora você vai opinar, finalizando o quadro já, dois últimos envelopes, começando entre 2 e 7, para que nós possamos ir para as notas zero. Pois não. Esse tema aí, você que está ouvindo, você está em casa assistindo, você está acompanhando o programa Frente a Frente da TV Diário do Sertão. É muito difícil estabelecer um juiz de valor sobre isso. Mas em relação, eu vou te ajudar, em relação à sua estratégia política do seu grupo. Entendo. O que é que representou esse tema? Eu acho que nesse caso eu daria um 10 por uma razão muito clara. Ok. É 10 ou 0? É 10. 10? Enfim, é um tema que toma a mídia estadual hoje em muitos aspectos, e você que não faz parte dos partidos a qual relaciona esse tema da nota 10. Por quê? Eu dou porque eu gosto da pluralidade na política da Paraíba e da pluralidade na política do Brasil. Acho que quanto mais candidaturas nós tivermos, maiores as possibilidades de que boas ideias surjam no processo eleitoral. E eu vou, só uma licença para registrar a presença aqui no estúdio, o prefeito de Sousa André Gadeira está conosco aqui. Já vai falar conosco daqui a pouquinho, falar conosco rapidinho, mas pode prosseguir. Também gostaria de cumprimentar o prefeito André Gadeira, o vereador Denis Formiga, o ex-leador Dario Formiga, padre Denis, abraço para eles que estão aqui nos acompanhando. Pois não. Bom, você me pergunta sobre o fim da aliança entre Cássio Cunhalino e Ricardo Coutinho. Eu vou mostrar para que o telespectador saiba que realmente é esse tema, ele dá 10 para o fim da aliança entre Ricardo Coutinho e Cássio Cunhalino, o que parece estar consolidado esse final. Eu acredito que sim, eu não faço um juízo de valor sobre a relação entre eles, mas acho que é muito bom para a sociedade da Paraíba que você tenha uma opção a mais. acho que dessa pluralidade, dessa oferta de várias candidaturas, hão de surgir boas ideias que poderão ser apropriadas pelo candidato vitorioso. Então, se ao invés de nós termos como sempre tivemos uma dicotomia entre apenas duas forças políticas, pudermos ter três, quatro, cinco candidaturas competitivas, acho que isso vai fazer muito bem para a cidade, isso vai fazer muito bem para o estado da Paraíba e há de fazer bem também para o Brasil. Eu defendo também múltiplas candidaturas à presidência da República porque, repito, cada um desses candidatos tem um bom conceito que pode trazer para o processo e que pode posteriormente ser apropriado pelo candidato vencedor. Então, as boas ideias colocadas sobre a mesa vão gerar bons programas, vão gerar boas ações para a sociedade da Paraíba no futuro. Em rápidas palavras, essa quebra de aliança facilitaria o posicionamento de alguém do PSC na majoritária? Essa quebra de aliança dá uma ajuda para que alguém do PSC, sua pessoa, por exemplo, pudesse se encontrar na majoritária, já que você se posiciona como pré-candidato ao governo do Estado pelo seu partido. Ajuda ou dificulta o PSC? Era justamente onde eu queria chegar. A gente não conjectura sobre a possibilidade de compor outra chapa justamente porque continuamos defendendo uma candidatura do blocão na esteira do que eu acabei de falar. A possibilidade de nós termos mais de três, de quatro, de cinco candidaturas competitivas. Acho que isso faria muito bem para o Estado. Mas não ajuda a força situacionista a dividir em muitas candidaturas? Olha, nós certamente teremos um segundo turno e haverá um reagrupamento nesse segundo turno. O que o PSC defendia, o que o blocão defendia, era que nós pudéssemos fazer novas discussões na Paraíba, trazer o debate político para um outro foco, para um outro ângulo. Diferente daquele que nós sempre fizemos, a ocupação de espaços, a distribuição de cargos. Nós queremos fazer com que outras discussões sejam feitas na Paraíba. Essa, pelo menos, sempre foi a razão do PSC para lançar a mão de um dos seus quadros como candidato a governador. Vamos agora ao último envelope ao 2. Se fosse combinado, não daria tão certo. Vá até o envelope 2 e veja se é nota 10 ou nota 0. É outra nota 10 com louvor. Tem certeza? Absoluta. Convicção plena. Não é só porque ele está aqui, não? Não é só porque ele está aqui, não. Se fosse combinado, não daria tão certo. Não daria tão certo. Mas vamos dizer o que é ainda. Já dá para entender o que é, mas não vamos dizer ainda por que esse assunto merece nota 10. Olha, trata-se de uma pessoa que vem militando na política da cidade de Sousa e da Paraíba já há algum tempo. Muito embora ainda seja bastante jovem, já se consolidou como uma liderança local, talvez a mais importante do município, uma liderança estadual bastante proeminente. Eu estou me referindo, claro, ao prefeito André Gadelha. Eu vou mostrar. Ele dá nota 10 ao governo André Gadelha. Prefeito André Gadelha que está aqui, inclusive, coincidentemente, acompanhando o nosso programa em loco no estúdio. Eu comecei a acompanhar a trajetória de André Gadelha que foi praticamente concomitante à minha. Nós iniciamos a vida pública no mesmo instante, naquela campanha de 2000. Eu candidato a vice-prefeito, ele candidato a vereador. Nós militamos sempre muito próximos, de forma muito junta. E André Gadelha se tornou uma revelação. Tanto que hoje é um prefeito amado pela maioria esmagadora do município de Sousa, mas é também uma liderança no campo estadual. Foi deputado estadual por apenas dois anos. No seu primeiro ano de mandato já se tornou um líder da oposição e um líder bastante ativo, reconhecido por todos na Assembleia Legislativa como um dos mais ativos que já passou por aquela casa. Então, demonstra que tem muita capacidade de arregimentação, de aglutinação, mas também agora como prefeito que tem muita capacidade de gestão e talvez isso seja o mais importante. Eu dizia quando André Gadelha ganhou a campanha do último ano de 2012 que sentia sangue nos seus olhos. A vontade de fazer uma gestão que marcasse de forma indelével a sua passagem como prefeito da cidade de Sousa. E certamente é isso que ele vai conseguir nesse seu primeiro mandato. André Gadelha tem ido incessantemente à cidade de Brasília procurar recursos não só junto a mim mas junto a outros órgãos. Nós conseguimos conquistar muitos desses recursos. André foi procurar junto ao senador Vital do Rego Filho, junto a outros representantes da bancada da Paraíba justamente porque tem esse compromisso. Ele quer deixar de forma muito clara marcada na história da cidade de Sousa a sua administração. Então, em função do denodo, do carinho, do amor que ele tem pela cidade e da forma como ele tem gerido a administração municipal, eu não tenho dúvida de que a nota tem que ser 10. Eu vou quebrar o protocolo mas isso é... Já é de praxe quando você dá nota 10 e está no estúdio a pessoa que recebe o 10. Já aconteceu duas vezes, essa é a terceira vez que isso acontece. Já quem está aqui é o prefeito André Gadelha eu convido a vir até aqui dar um abraço em Leonardo. Deu 10 agora e falou pra você recebê-lo. e aí vai dizer como é que você recebe esse 10. O deputado aqui nada combinado aconteceu de você estar aqui justamente no momento em que ele avaliava a sua gestão. Lembrando que não é apenas a pessoa André Gadelha que você está avaliando. O governo, a gestão como um todo também. Como é que é nesse momento receber as palavras de Leonardo a respeito da sua gestão? Boa noite a todos os telespectadores. Ao deputado Leonardo. Leonardo sabe da nossa vontade de trabalhar e foi o deputado que pegou na minha mão e me apresentou Brasília os ministérios abriu as portas pra que nós pudéssemos fazer uma revolução administrativa. Primeiramente fizemos o dever de casa Jacos. Nós limpamos todo o SPC federal dos municípios o CALC e dos 14 certidões o município só tinha apenas uma. Hoje o município tem as 14 certidões. Nós conseguimos recursos no ano de 2013 nós já seguramos 20 milhões de reais que o deputado além das emendas parlamentar que chega a quase 8 milhões nós conseguimos mais 12 milhões de reais através de sua influência com seu mandato em Brasília. Pra 2014 nós já temos quase 8 milhões já segurados também de emendas parlamentar do deputado Leonardo. Então isso é a importância de ter um deputado na nossa região. Souza teve há muitos anos sempre essa cadeira no legislativo federal. E nós precisamos renovar essa cadeira foram apenas dois anos de mandato de Léo mas nós fizemos muito durante esses dois anos Leonardo fez muito e é necessário que toda a região de Souza que todos os municípios que fazem parte da grande Souza tenham um representante legal tenham um representante que veste a camisa e Leonardo é um deputado atuante foi considerado um dos mais atuantes do Brasil por vários segmentos de pesquisas de sites de jornalistas e a oportunidade que teve abraçou e mostrou que realmente gosta de Souza e as emendas estão chegando as propostas estão sendo assinadas as licitações já aconteceram acredito que ele já tenha falado em algumas obras que ele conseguiu trazer para Souza e para mim é uma alegria muito grande coincidentemente ao passar pela emissora tive a certeza que Leonardo estava aqui e vim dar um abraço em você e parabenizar Jacques de seu programa parabenizar todo o Diário do Sertão inclusive você foi que foi o pé quente foi o primeiro entrevistado desse programa foi dia 8 de outubro foi o primeiro nosso entrevistado número 1 do programa Frente a Frente quando que pegou uma pedreira porque ninguém conhecia o quadro André que veio e resolveu o assunto ninguém conhecia ainda pois é um prazer receber os prefeitos quero parabenizar pelas ações e deixar claro que o Diário do Sertão está sempre junto para informar para levar informação a todos que estão nos acompanhando não apenas em Sousa mas no mundo inteiro e claro levar as boas informações de Sousa as boas notícias as conquistas eu só tenho a agradecer a você Jacques agradecer o deputado federal aqui como agradeço sempre pessoalmente pela essa luta incansável desse parceiro desse amigo desse guerreiro que com certeza Deus está vendo o trabalho dele e nós vamos reconduzi-lo ao seu mandato legítimo que será o mandato da Paraíba trabalhará com muita vontade com muita altivez com competência que nós conhecemos e se Deus quiser vamos aí estar comemorando essa grande vitória do Leonardo a vitória de Sousa principalmente obrigado ao prefeito André Gadelha conosco que participa de forma não combinada mas estava aqui e mereceu o 10 teve que vir reportar a respeito do 10 que ele fez juiz aqui diante dessa entrevista com o deputado Leonardo Gadelha Leonardo vamos a um breve intervalo temos apenas 3 envelopes com notas 0 para você falar a respeito disso e voltamos daqui a pouco com os 3 envelopes foi 7 a 3 está muito bonzinho deputado muito bonzinho 7, 10 e 3 zeros voltamos em instantes com o último bloco do programa que nota você dá do 4 que nota você dá no programa frente a frente lembrando também que temos o envelope coringa isso o André não pegou na participação dele não tinha envelope coringa mas Léo vai responder ou não você vai optar em responder ou não a pergunta que tem nesse envelope então voltamos em instantes TV Diário do Setão de Cajazeiras para o Mundo Com o PAC o programa de aceleração do crescimento o governo federal vem realizando várias obras de infraestrutura na Paraíba como a duplicação da BR-101 até a divisa com o Rio Grande do Norte que já é uma realidade e a construção do canal da vertente litorânea um sistema de adutoras que no ano que vem vai levar as águas do São Francisco para mais de 200 mil moradores do semiárido o trabalho do governo federal não para o Minha Casa Minha Vida já realizou e continua realizando o sonho da casa própria de milhares de famílias foi tudo para mim é o nosso lar nosso endereço é um sonho realizado na educação dezenas de creches estão sendo construídas para garantir mais atenção às crianças e tranquilidade aos seus pais estou muito feliz por ela estar aqui na creche hoje eu tenho orgulho da cidade onde eu moro e só este ano o Instituto Federal da Paraíba vai implantar mais cinco novas escolas técnicas no interior agora a gente pode fazer esse curso na própria cidade é um sonho que se realiza não vem mais por aí até a próxima Brasil país rico é país sem pobreza hoje o Armazém Paraíba entra em campo com a melhor seleção de celulares tem o novo celular Sony Quadricor por 10,99,90 o Smartphone ele já baixou 100 reais agora fica por 399 esse Galaxy fica por 10,28,90 o Samsung é de 3 chips só 10,12,90 e o celular de dois chips com câmera está quase de graça apenas 12,6,90 hoje a melhor seleção de ofertas do Armazém Paraíba entra em campo vem aproveitar a moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu cheia de charme maior estilo com menor preço as melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis biotipo Mux Rock Lu Darlu marcas que inspiram e esperam você na loja cheia de charme onde a moda chega primeiro agora a Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda cheia de charme na rua Padre Manuel Mariano número 80 cheia de charme moda masculina e feminina cheia de charme moda para todos os gostos por que esperar mais vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro zero quilômetro na hora a Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês e você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido passe na Dical faça um teste drive e se surpreenda e atenção você que vai viajar não deixe de fazer a revisão no seu Fiat agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical Dical Fiat Prazer em atender bem Cajazeiras de Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte O Sertão agora é notícia TV Diário do Sertão De volta programa Frente a Frente na sua TV Diário do Sertão agradecendo a você que nos acompanha em Souza Cajazeiras no sul do país e também aqui na Paraíba as demais cidades a nossa capital João Pessoa Campina Grande Patos enfim você espalhado em qualquer lugar do mundo nos acompanhando pelo endereço diariodosertão.com.br barra tv cada dia que passa a gente recebe mais e-mails mais informações de pessoas que nos acompanham inclusive fora do país Europa, Estados Unidos na África Angola temos uma audiência interessante até mesmo no Japão temos alguns contatos não sabemos se são pessoas daqui que estão viajando de repente ou curiosos de outros países que acompanham as TVs que ficam sempre pesquisando então a você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo por qualquer motivo se é sua ausência ou não se é paraibano ou não nosso muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia e pela sua sintonia vamos ao último bloco do programa Frente a Frente agora desmistificando as três notas zero você que está em casa quer matar a curiosidade vamos agora começar isso temos um, quatro e nove deputados você escolhe qual? começar pelo nove fica à vontade nove importante é uma dúvida inclusive já lembra qual é você lembra? é uma dúvida inclusive que muitos perguntam aqui você vai ter a chance de dizer, explicar nota zero para esse tema por que esse tema merece zero? em função da forma como ela deixou de ser compreendida na sua essência e passou a ser utilizada como elemento de política de uma política rasteira no município de Sousa eu vou mostrar para que você tenha tempo para falar ele dá nota zero às emendas parlamentares que não chegam às cidades vou mostrar aqui por que demora tanto as emendas ser liberadas a chegar das suas emendas para Sousa o que é que já chegou o que é que você acha que demora mais para chegar? se você me permite um preâmbulo muito rápido eu quero primeiro explicar a população da cidade de Sousa por que eu só pude trabalhar o orçamento no ano de 2013 eu assumi em 2011 mas quando eu assumi no dia 22 de dezembro de 2011 o orçamento do ano de 2012 já havia sido feito ele é sempre confeccionado entre os meses de outubro e de novembro portanto eu não tive a oportunidade de colocar emendas para a cidade de Sousa no ano de 2012 o fiz entre o fim de 2012 e o início de 2013 e aí você me pergunta por que todo esse tempo para que os recursos pudessem ser finalmente liberados em primeiro lugar em função de um fato inédito houve uma briga entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal no final do ano de 2013 perdão no final do ano de 2012 quando estávamos confeccionando o orçamento e que dizia respeito a distribuição dos royalties do petróleo você há de se lembrar que nós votamos uma nova distribuição dos royalties do petróleo o ministro Luiz Sux deu uma liminar dizendo que aquela votação era inconstitucional e que todas as votações do Congresso Nacional deveriam ser sustadas e aí foi junto às emendas tudo absolutamente tudo nós só aprovamos o orçamento de 2013 no dia 8 de abril do mesmo ano todos sabem que o orçamento deve ser aprovado no ano anterior mas só aprovamos o orçamento de 2013 no dia 8 de abril aprovado o orçamento um mês depois ele é sancionado pela presidente então apenas em maio de 2013 nós iniciamos o processo de liberação de recursos e muitos dos que fazem a crítica hoje isso é que me deixa um pouquinho chateado um pouquinho entristecido sabem dessa problemática a partir da sanção por parte da presidente da república no dia 8 de maio os deputados começam a lutar pela liberação dos recursos e assim acontece nós entramos em contato com o prefeito no caso o prefeito da cidade de Sousa André Gadelho que foi extremamente ágil na confecção dos projetos ágil e bastante criterioso os projetos da cidade de Sousa são irretocáveis nós então conseguimos fazer o empenho desse recurso houve na verdade três levas de empenho de recursos promovidos pela presidente Dilma o primeiro deles em agosto do ano de 2013 o segundo em outubro do ano de 2013 e o terceiro e final apenas na primeira quinzena de dezembro do ano de 2013 graças a Deus todos os recursos que eu havia destinado para a cidade de Sousa foram empenhados e aí uma vez mais eu fico triste porque a maior parte das pessoas que fazem essa crítica pública entende o que isso quer dizer quando uma emenda é empenhada isso significa que o governo federal assumiu um compromisso para com aquele município ele disse município você tem direito de fazer a licitação porque eu vou pagar por aquela obra o empenho é uma garantia é como se fosse um cheque ao portador pois bem o prefeito André Gadelha com as emendas empenhadas procurou a Caixa Econômica Federal que normalmente é o agente que o governo federal usa para fazer o repasse do dinheiro já fez a contratação de todas as obras com a Caixa Econômica Federal aquele cidadão sozense que tiver dúvida e eu acho que muitas das pessoas que levantam as dúvidas não as tem ou fazem por politicagem mesmo mas aquele que tiver dúvida pode e deve procurar a Caixa Econômica Federal ela será obrigada a passar todas essas informações e vai dizer que todos esses recursos já estão contratados o que falta fazer em alguns casos é apenas finalizar o processo estatório em outros as obras já se encontram em pleno andamento como cinco postos de saúde que estão sendo construídos como duas unidades que estão sendo ampliadas no núcleo 3 e no núcleo 1 como duas que estão sendo reformadas em São Gonçalo e no núcleo 2 já são verbas referentes às suas emendas às minhas emendas algumas das obras já foram licitadas e já podem ser iniciadas imediatamente outras estão em procedimento de licitação eu estou falando de dois campos de futebol nós vamos construir o prefeito André Hadelli vai construir um campo no mutirão e outro na zona rural mas precisamente na comunidade do Curralinho eu estou falando da pavimentação de seis das principais ruas da cidade de Sousa nós vamos deixar o Jardim Brasília praticamente todo pavimentado eu estou falando da construção de uma obra emblemática que é o Centro de Cultura o CEL nós havíamos destinado dois milhões e setecentos mil reais e recentemente numa visita à ministra Marta Suplicy na presença do vereador Lafayette do prefeito André Hadelli conseguimos mais trezentos mil reais teremos então três milhões de reais para essa obra eu estou falando de recursos para a área de saúde esse montante em relação a essas emendas sobretudo essas para os campos de futebol para as ruas tem já algum prazo para que possa efetivamente começar as pessoas a verem a obra ser implementada olha uma academia de saúde o prefeito André Hadelli deu ordem de serviço na última sexta-feira então a obra pode ser iniciada na segunda-feira algumas dessas outras obras estão em procedimento licitatório se não houver nenhuma nenhuma dúvida com o procedimento licitatório tão logo ele seja finalizado a obra se inicia a minha expectativa então essas emendas o dinheiro referente das emendas já é realidade já é realidade a minha expectativa é a do prefeito André Hadelli se coloca em dúvida assim não, mas ele vai sair o ministro Aguilar Ribeiro deixou o ministério vai voltar a ser deputado Leonardo volta a ser suplente e assim essas emendas já não vão funcionar Jax, quantas dúvidas da população de Sousa eu as compreendo todas e uma vez mais eu quero tranquilizar todos os sozenses esses recursos são absolutamente irrevogáveis eles já estão assegurados o prefeito André Hadelli já fez a contratação junto à Caixa Econômica Federal se algum sozense tiver dúvida e não quiser escutar as vozes agourentas do passado deve procurar a Caixa Econômica Federal que vai dar essa informação o dinheiro foi contratado pela Prefeitura já está à sua disposição basta apenas que o procedimento licitatório seja finalizado agora com relação a 2014 porque essa sua pergunta também me dá direito de fazer uma explicação para a população sobre o que vai acontecer nesse ano de 2014 que nós vamos já empenhar os recursos muito mais cedo porque o Congresso Nacional cansado dessa lentidão achou por bem adotar o mecanismo das emendas impositivas a partir desse ano de 2014 o governo não tem mais o direito de retirar o recurso das emendas elas estão asseguradas o deputado colocou o dinheiro o município fez o projeto bem feito e não está inaniplente o município recebe o dinheiro de todo jeito então nós já estamos tratando também da liberação dos recursos de 2014 ao passo que estamos esperando as obras de 2013 algumas delas já em andamento nós estamos tratando também do orçamento de 2014 e vamos fazer uma nova rodoviária na cidade de Sousa um centro de atração turística à altura do que a cidade promete ser um grande polo de atração que já conta com o Vale dos Nossauros que também vai ser reformado com recursos que eu consegui com a ajuda do senador Vitão do Rego Filho também vamos reformar o Vale dos Nossauros todas essas obras serão executadas até o final de 2014 sendo que aquelas oriundas do orçamento de 2013 terão seu início antes do período eleitoral ok vamos correr um pouco quanto tempo vamos a mais um envelope fica à vontade um ou quatro vou escolher um um é um tema bastante social um tema que se discute inclusive a nível de câmara de deputados já se comentou muito isso a sua opinião é zero por quê? olha eu repito que eu sou um católico praticante faço parte do partido social cristão que adota uma postura muito firme contra a liberação eu vou mostrar ele dá nota zero para a liberação da maconha que é um tema muito social um tema que se debate muito você como legislador é contra por quê? eu repito que apesar de ser católico praticante apesar de ser membro do PSC que adota uma postura muito vigorosa em contrário não são essas as razões pelas quais eu me coloco contra a liberação do uso da maconha eu me coloco por razões de saúde pública pesquisas foram feitas conduzidas ao longo de décadas são cientistas que comprovaram que há uma ligação direta entre a utilização da maconha e a utilização de drogas mais fortes com capacidade de arruinar a própria vida e a vida dos seus familiares das pessoas que circundam o seu dia a dia é em função da possibilidade que a maconha se transforme numa porta de entrada para outras drogas mais profundas e por haver uma recomendação praticamente unânime dos estudiosos do tema que nós brasileiros devemos nos posicionar contrariamente eu entendo que outros países principalmente países de pequeno porte como Uruguai e Holanda tenham adotado ao longo da sua trajetória mais recente a liberação na sua utilização mas nós precisamos entender primeiramente o tamanho desses países então ainda que você tenha um contingente de pessoas que façam uso e que possam ter problemas de saúde isso não vai trazer tantos problemas para a ordem pública como os problemas de segurança que são causados pelo tráfico no Brasil os problemas de segurança causados pelo tráfico são muito grandes mas os problemas que podem adivir da liberação completa são ainda mais significativos basta ver os custos que as prefeituras os estados e a União tem por exemplo com os usuários de álcool com os usuários pesados de álcool isso é um problema de saúde pública bastante grave então se nós liberarmos outras drogas vamos trazer custos bastante pesados para a sociedade do Brasil também ok nota zero para a liberação da maconha você que está em casa triste por essa resposta infelizmente não pode fazer nada mas é o que se ouve muito há muitas pesquisas científicas que comprovam o contrário felizmente ou felizmente essa é a realidade atual a não ser que mude né vamos para o quarto o quarto e último isso de forma mais rápida que ainda tem o envelope coringa que ele vai ser mais rápido ainda na resposta mas tomara que a resposta não seja difícil que para facilitar né esse tema aqui você já deu zero você vai dizer agora por que esse tema aqui merece zero em primeiro lugar eu quero dizer que em função da mecânica do programa eu acredito nos bons propósitos de todo e qualquer homem público eu não acredito que alguém dispute um mandato eletivo com o objetivo apenas de se locupletar com o objetivo de fazer mal para a sua população eu vou mostrar para você continuar falando ele dá nota zero para o governo Ricardo Coutinho mas em visão para o Leonardo merece nota zero ele vai explicar por que em função da mecânica do programa que me impõe escolher entre 10 ou zero eu escolho pela nota zero o governador Ricardo Coutinho prometeu de forma muito veemente uma pequena revolução no nosso estado durante o pleito de 2010 ele disse que faria 40 anos em 4 e nós não percebemos mudanças muito significativas muito pelo contrário em alguns pontos nós inclusive tivemos um retrocesso como é o caso da segurança pública em função disso nós esperamos e eu continuo torcendo para que nesses 7 meses nos estetores do seu mandato ele ainda possa engrenar a máquina pública e ainda possa fazer sucesso seria possível? eu torço muito por isso eu torço muito por isso porque quem torce pelo seu estado não torce contra o seu gestor agora eu repito que isso é em função da mecânica do programa continua acreditando nos bons propósitos do governador acho que ele pode e deve se cercar de melhores quadros ao longo desses últimos meses para que ele ainda possa fazer uma gestão minimamente adequada nesse final não acho que se trate de uma má pessoa não tem nenhum problema de natureza pessoal contra ele aliás não faço política com o fígado mas acho que a administração deixou a desejar ok nota zero então para o governo Ricardo Coutinho vamos agora para o final que eu emendo realmente para o final do programa temos aqui nesse envelope uma pergunta trata-se do envelope coringa aqui você não está obrigado a abrir na verdade você não está obrigado a nada mas pela mecânica do programa como você disse você pode se furtar a saber o conteúdo desse envelope se quiser a gente finaliza aqui finaliza aqui tudo bem termina assim vamos até o fim mas se você tiver curiosidade em saber eu quero deixar claro que a pergunta pode ser um pouco mais difícil pode ser um pouco mais provocativa até e eu não tenho nada a ver com isso caso eu não goste da pergunta não fique com raiva nem do programa de forma alguma e nem do apresentador de forma alguma não quer pensar vai abrir vamos abrir então vamos vamos aqui olha enfim não tenho nada com isso não tenho nada com isso vamos abrir o envelope para ver o que tem dentro aqui poxa e a pergunta me parece que vem um texto aqui enorme a gente não está estourou o tempo mas vamos ver vamos lá a pergunta aqui é enorme olha só a pergunta aqui você que está em casa eu vou ler rápido essa é a pergunta aqui vamos lá após mais de dois anos como deputado federal desempenhando os serviços em favor da Paraíba em especial por Sousa você deixa a titularidade com a volta do ex-ministro Aguinaldo Ribeiro é verdade que pode haver entendimentos com o grupo Vital do Rego em favor da sua volta à Câmara onde o PSC apoiaria a candidatura de veneziano ao governo do estado e em troca Nilda Gondim a mãe de Vital de veneziano pediria licença do mandato e você seria o suplente beneficiado essa conjuntura até que ponto ela é fato ou é boato? ela é meramente boato eu sou extremamente grato à deputada Nilda Gondim que me abriu as portas da Câmara dos Deputados antes de assumir na condição de suplente do ministro Aguinaldo Ribeiro eu havia tido uma oportunidade anterior de quatro meses em função de um gesto magnânimo da deputada Nilda Gondim que é uma grande um excelente parlamentar uma pessoa de coração largo de gestos igualmente bastante largos mas eu quero dizer reiterar mais uma vez que nós do Partido Social Cristão temos compromisso com a candidatura do blocão apenas e tão somente se houver uma dissolução desse projeto do blocão é que nós vamos passar a dialogar com outras forças políticas eu disse que sou grato à deputada Nilda Gondim mas sou grato acima de tudo a Deus Deus me deu uma oportunidade única na vida são apenas 513 pessoas que representam 200 milhões de brasileiros na Câmara Baixa do Parlamento é um funil bastante imprensado e Deus me deu a oportunidade durante dois anos e quatro meses representar a Cidade Souza representar a Paraíba tentei com as minhas limitações desempenhar de uma maneira adequada que pudesse honrar orgulhar os meus irmãos da minha terra dos irmãos do meu Estado acho que o esforço foi válido acho que tem algumas contribuições significativas tanto na alocação de recursos quanto nas grandes discussões alguns temas importantes que foram levados a cabo eu só tenho nesse instante que agradecer a Deus aos 74 mil paraibanos que fizeram de mim o supleito mais votado da história do nosso Estado é um título que não vale muita coisa mas que ainda assim me orgulha bastante agradeço àqueles que me deram a confiança do voto em 2010 agradeço a Deus por essa oportunidade e espero que agora no pleito de 2014 a gente possa trilhar o caminho do bem uma vez mais e ser recompensado tanto com a benesse divina quanto com a confiança do povo da Paraíba ok para alívio do nosso entrevistado final de programa agradecemos a você que está em casa que nos acompanhou nessa mais de uma hora de entrevista tenho certeza que quem está em casa conhece muito mais agora muito melhor agora o deputado federal Leonardo Gadeira você mais uma vez obrigado pela sua confiança pela sua companhia deixo agora os instantes finais para que Leonardo possa se reportar a seu público e dar aquele tom final essa participação do Frente a Frente de hoje suas palavras finais são inicialmente de agradecimento e de incentivo acho que se trata de um programa único no sertão da Paraíba extremamente qualificado obrigado tanto pelo entrevistador quanto pelos assuntos que foram levantados que foram suscitados e quero crer também pela qualidade daqueles que estão nos assistindo me parece que é um público bastante seleto um público bastante politizado que conhece que entende que quer ver melhorias no sertão da Paraíba no nosso estado e no Brasil eu fico sempre à disposição o mandato é efetivamente essa experiência como deputado federal está se encerrando nas próximas horas talvez na próxima quarta-feira eu já deixe a condição de deputado federal mas a luta não se encerra muito pelo contrário ela se intensifica a partir de agora os meus compromissos os compromissos de Lafayette de André de todos aqueles que nos circundam com o sucesso dessa cidade com o sucesso da nossa terra e da nossa gente continuam e vão se intensificar ao longo dos próximos anos muito obrigado para todos aqueles que nos assistiram boa noite uma excelente semana a todos obrigado a você mais uma vez que esteve conosco o encontro marcado amanhã com o Frente a Frente de Terça que entrevistará o músico Emiliano Por Deus espero você amanhã grande abraço e até lá o Frente a Frente de Terça